MÁTÉRIA ESCURA Black Crouch Narração Dani Bernardo CAPÍTULO 9 Ele acorda mais cedo. Bebe menos. Dirige mais rápido. Lê mais. Começou a se exercitar. Segura o garfo de maneira diferente. E mais. Manda menos mensagens. Toma banhos mais demorados e em vez de passar o sabonete direto pelo corpo, agora se ensaboa com uma esponja. Ele faz a barba a cada dois dias, não quatro. E na pia do banheiro. Não no chuveiro. Calço e sapatos logo depois de se vestir. Não na hora de sair. Passa o fio dental regularmente. E três dias atrás, Daniello viu a pará e sobrancelhas. Faz quase duas semanas que ele não usa mais sua roupa de dormir preferida. Uma camiseta desbotada de um show do U2, ao qual eles foram há uns dez anos. Ele lava a louça com um método diferente. Em vez de formar uma pilha instável no escorredor, coloca tudo sobre panos de prato que estende sobre o balcão. No café da manhã, toma apenas uma xícara de café em vez das duas habituais. E o prepara mais fraco que de costume. Tão fraco, aliás, que nos últimos dias, Daniella tem tentado chegar primeiro à cozinha para ela própria fazer o café. Ultimamente, as conversas dos três à mesa do jantar têm girado ao redor de ideias, livros e artigos que ele esteja lendo e de como andam os estudos de Charlie. Em vez de se limitarem à narração detalhada dos banais acontecimentos do dia. Por falar em Charlie, Jason também está diferente com o filho. Com um tom mais condescendente, menos paternal. Como se tivesse esquecido como é criar um adolescente. Ele nunca mais ficou até as duas da manhã vendo Netflix no iPad. Nunca mais a chamou de Danie. Ele a deseja constantemente e sempre parece a primeira vez. Ele a olha com uma intensidade latente como a de namorados recém comprometidos. Quando ainda há muito mistério e um território novo a ser desbravado. Tais pensamentos, todas essas pequenas percepções, vão se acumulando no fundo da mente de Daniella enquanto ela se olha no espelho ao lado de Jason. É de manhã e eles estão se preparando para o dia. Ela está escovando os dentes, ele também. E quando ele a pega olhando para ele no espelho, abre um sorriso com a boca cheia de espuma de pasta e dá uma piscadela. Ela se pergunta. Será que ele está com câncer e não quer que eu saiba? Será que começou a tomar um antidepressivo e não me contou? Será que perdeu o emprego e não me disse nada? Uma ideia repulsiva enrompe na boca do seu estômago. Será que ele está tendo um caso com uma aluna? E é por causa da garota que ele está se sentindo novo homem e agindo de forma diferente? Não. Nada disso se encaixa. O problema é que não há nada desencaixado de forma gritante. Na verdade, as coisas estão até melhores. Ele tem sido mais atencioso que nunca. Os dois não conversavam assim nem riam tanto desde o início do relacionamento. Ele só está... diferente. Mil diferenças muito pequenas que podem não significar nada e podem significar tudo. Jason cospe na pia. Ele fecha a torneira, se coloca atrás de Daniela, pôs as mãos na cintura dela e cola o corpo de leve. Ela observa o reflexo dele no espelho, pensando. Qual é o segredo que você está escondendo de mim? Ela quer perguntar isso. Essas palavras exatas. Mas ela apenas continua escovando os dentes. Por que a resposta para isso pode ter um preço? O preço de esse momento incrível do relacionamento deles acabar. Eu podia ficar vendo você fazer isso o dia inteiro. Diz ele. Escovar os dentes? Com a escova de dentes ainda na boca, as palavras de Daniela saem truncadas. Aham. Ele lhe dá um beijo na nuca. Um arrepio desce pela coluna dela até os joelhos. E por uma fração de segundo, tudo desaparece. O medo, as perguntas, a dúvida. Ryan Holden vai dar uma palestra hoje às seis. Diz ele. Quer ir comigo? Daniela se inclina, cospe e enxágua a boca. Seria ótimo. Mas tenho que dar uma aula às cinco e meia. Então podemos jantar fora quando eu voltar? Ótima ideia. Ela se vira e o beija. Até o beijo dele está diferente. Como se fosse um evento. Todas as vezes. Ei. Chama ela quando ele começa a se afastar. Sim. Ela sabe que deveria perguntar. Que deveria conversar sobre tudo isso que tem percebido. Abriu o jogo. Acabar logo com isso. Ela quer muito saber. Ela não quer saber nunca. Assim, enquanto acerta o colarinho da camisa de Jason, ajeita o cabelo dele e se despede com um último beijo, ela diz para si mesma que não é uma boa hora. Capítulo 10 Ampolas restantes 44 Amanda ergue os olhos da caderneta. Tem certeza de que escrever é a melhor solução? Quando você escreve, concentra toda a sua atenção naquilo. É quase impossível escrever uma coisa pensando em outra. O ato de escrever mantém as intenções e os pensamentos organizados. Quanto eu devo escrever? Pergunta a ela. De repente, é bom apostar na simplicidade para começar. Um parágrafo curto. Pode ser? Ela termina a frase que estava escrevendo, fecha a caderneta e se levanta. Está com a ideia do primeiro plano da sua cabeça? Pergunto. Acho que sim. Coloco a mochila no ombro. Amanda baixa a alavanca e abre a porta. A luz da manhã penetra no corredor, tão ofuscante que por um segundo não enxergo nada lá fora. Conforme meus olhos se adaptam ao brilho, a paisagem vai entrando em foco. Estamos à porta da caixa, no alto de uma colina com vista para um parque. A leste, centenas de metros de encostas cobertas de grama verde esmeralda. Até as margens do lago Michigan. E, ao longe, a silhueta de uma cidade como jamais vi. Edifícios finos, construções de vidro e aço tão reflexivas que chegam ao limite do invisível. Criando um efeito semelhante ao de uma miragem no deserto. O céu está repleto de objetos em movimento. A maioria cruzando o espaço aéreo acima do que presumo ser Chicago. Alguns, em aceleração vertical, rumo diretamente ao azul profundo. Sem sinal de que vão parar. Amanda olha para mim e sorri, dando um tapinha na caderneta. Abro na primeira página. Ela escreveu. Quero ir para um lugar bom. Para uma época boa de se viver. Um mundo em que eu gostaria de morar. Que não seja o futuro. Mas que pareça ser... Nada mal. Digo. Esse lugar é real? Pergunta Amanda. É. E você nos trouxe aqui. Vamos explorar. A gente tem mesmo que esperar um pouco para tomar a droga de novo. Ela começa a descer a encosta gramada. Passamos por uma área de recriação infantil e descemos um passeio que atravessa o parque. Amanhã está fria e impecável. Exalo nuvens de vapor. As áreas de grama que a luz do sol ainda não tocou estão embranquecidas pelo gelo. E as folhas das árvores na extremidade do parque estão mudando de cor. O lago está paralisado como vidro. 500 metros mais à frente, uma série de elegantes estruturas em formato de Y atravessam o parque. De 50 em 50 metros. Só percebo que são quando nos aproximamos. Pegamos um elevador até a plataforma e esperamos o trem sob a marquise aquecida. Agora 10 metros acima da área gramada. Um mapa digital interativo com o símbolo do Departamento de Trânsito de Chicago identifica aquela rota como linha vermelha expressa, que liga os bairros do sul da cidade ao centro. Uma voz feminina alerta em altos brados por um alto-falante acima de nossa cabeça. Mantenham-se afastados. Trem se aproximando. Mantenham-se afastados. Trem chegando em 5, 4, 3... Olho para os dois lados, mas não vejo nenhum trem se aproximando. 2. Um borrão de movimento enrompe pela fileira de árvores. 1. Um trem aerodinâmico de três carros desacelera na estação. E quando as portas se abrem, a voz feminina computadorizada diz. Atenção! Aguardem a luz verde para embarcar. Alguns passageiros que passam por nós enquanto desembarcamos vestem roupas de ginástica. A luz vermelha acima de cada uma das portas abertas fica verde. Liberado o embarque para a estação central. Amanda e eu trocamos um olhar. Damos de ombros e entramos no primeiro carro. Está quase lotado. Este não é o metrô que eu conheço. É grátis. Ninguém de pé. Todos estão presos com travas de segurança às poltronas que parecem mais adequadas a um foguete. A palavra vago paira diligentemente acima de cada assento vazio. Amanda e eu estamos andando pelo corredor quando ouvimos a voz automática dizer. Atenção! Encontrem um assento. O trem só pode partir quando todos estiverem sentados com segurança. Ocupamos dois lugares na frente do vagão. Quando me recosto, travas de segurança amofadadas são acionadas sobre meus ombros e na minha cintura. Mantenho a cabeça no apoio do assento. O trem partirá em 3, 2, 1... A aceleração é fluida, apesar de intensa. Dois segundos em que sou pressionado contra a poltrona. Até que nos vemos flutuando ao longo de um monotrilho. A uma velocidade inconcebível, mas sem a menor sensação de atrito. A paisagem urbana passando pela janela como um borrão. Tão rápido que mal consigo processar o que vejo. O fascinante perfil da cidade se aproxima. Os edifícios não fazem sentido. A luz nítida da manhã, o efeito é como se tivessem quebrado um espelho e posicionado todos os cacos em fila de pé. São de um modo bonito. Aleatórios e irregulares demais para terem sido feitos pelo homem. Perfeitos em sua imperfeição e assimetria. Como a cordilheira. Ou como as curvas de um rio. Os trilhos descem. Meu estômago dá um salto. Somos lançados num túnel. O efeito da escuridão intercalada com explosões de luz só intensifica a sensação de desorientação e vertigem. Ao emergirmos da escuridão, agarro os braços da poltrona, sendo lançado para a frente contra as travas de segurança quando o trem para. A voz anuncia. Estação central. Este é o seu destino? Pergunta um holograma que aparece a uns 15 centímetros do meu rosto. Abaixo, as opções S e N. Vão me saltar aqui. Diz Amanda. Passa o dedo pelo S. Ela faz o mesmo. As travas se abrem. E são tragadas de volta para os compartimentos internos das poltronas. Amanda e eu nos levantamos e saímos do vagão. Junto com outros passageiros. Na plataforma de uma estação majestosa que ofusca a grande central de Nova York. É um terminal de teto muito alto, feito de algo que parece vidro chanfrado. A julgar pela forma como a luz solar o atravessa e se difunde num brilho despeço, projetando zigue-zagues tremeluzentes nas paredes de mármore. O espaço fervilha de gente. As notas longas e roucas de um saxofone ondulam no ar. Vamos até o outro lado do saguão e subimos uma assustadora cachoeira de degraus. Todos em volta falam sozinhos. Ao celular, obviamente. Embora eu não veja aparelho nenhum. No alto da escada, passamos por uma catraca entre dezenas de outras. Na rua, um mar de pedestres. Nada de carros ou semáforos. Estamos em frente ao edifício mais alto que já vi na vida. Mesmo daqui de perto, não parece real. Sem nada que demarque os andares. É como um bloco único de gelo ou cristal. Atraídos pela pura curiosidade, atravessamos a rua, entramos no saguão da torre e, seguindo as placas, entramos na fila para o mirante. O elevador é espantosamente rápido. Engulo a saliva diversas vezes para aliviar a pressão nos ouvidos causada pela constante mudança de pressão. Dois minutos depois, o elevador para. A voz eletrônica informa que temos dez minutos para admirar a paisagem. Quando as portas se abrem, somos recebidos por uma alufada de vento gelado. Saindo do elevador, passamos por um holograma em que se lê. Você está a 2.158 metros acima do nível do solo. O vão do elevador ocupa o centro da pequena plataforma de observação. E o pináculo da torre ergue-se apenas 15 metros acima de nós. A ponta da estrutura de vidro retorcida em forma de labareda. Outro holograma se materializa enquanto caminhamos em direção à borda. A torre de vidro é o edifício mais alto do Meio Oeste e o terceiro mais alto dos Estados Unidos. Está congelante aqui em cima. Uma brisa constante soprando do lago. O ar que penetra em meus pulmões é mais rarefeito. Sinto uma pontada de tontura. Embora não saiba dizer ao certo se é pela redução de oxigênio ou pela vertigem. Chegamos ao guarda-corpo. Tudo roda. Meu estômago se revira. É demais para assimilar. A fulgurante extensão da cidade, a profusão de torres vizinhas e a vasta extensão límpida do lago se estendendo até o sul do estado de Michigan. Há oeste e ao sul, mas além dos subúrbios, a pradaria brilha à luz da manhã por uns 200 metros. A torre oscila. Num dia claro, é possível ver quatro estados. Illinois, Indiana, Michigan e Wisconsin. Aqui, nesta obra de arte e prodígio da imaginação humana, me sinto pequeno no melhor sentido possível. É fascinante inspirar o ar de um mundo capaz de construir algo belo como esta torre. Amanda e eu, lado a lado, admiramos. Abaixo, a curva esplendidamente feminina do edifício. Há uma serenidade aqui em cima. Um silêncio quase absoluto. O único som é o sussurro solitário do vento. O ruído das ruas não chega até nós. Tudo isso estava na sua cabeça? Pergunto. Não de maneira consciente, mas tudo parece se encaixar. Como um sonho que a gente lembra vagamente. Olho para o norte, onde estaria o bairro de Logan Square. Não lembrei nada meu bairro. Vejo, a poucos passos de nós, um idoso atrás da esposa. As mãos nodosas nos ombros da mulher. Que observa, por um telescópio apontado para baixo, a roda gigante mais extraordinária que já vi. Com 300 metros de altura, o brinquedo se eleva nas margens do lago. Exatamente onde deveria estar o nave irpia. Penso em Daniela. O que o outro Jason, o Jason 2, estará fazendo nesse momento? O que estará fazendo com minha esposa? Raiva, medo e saudade se infiltram em mim como uma doença. Este mundo, por mais grandioso que seja, não é o mundo que eu chamo de lá. Nem perto disso. Ampolas Restantes 42 Mais uma vez pelo interlúdio que é este corredor escuro, o eco de nossos passos alcançando o infinito. Estou com a lanterna na mão, pensando sobre o que escrever na caderneta quando a manda para. Que foi? Pergunto. Ouve só. Tudo fica tão silencioso que ouço as batidas cada vez mais rápidas do meu coração. Então, algo impossível. Um som. Longe. Muito longe. Amanda olha para mim. Que merda é essa? Sussurra. Olho para a escuridão. Não há nada a ver, além da luz da lanterna se refratando nas paredes repetidas. O som fica mais alto a cada instante. Passos. Tem alguém vindo. Digo. Como isso é possível? Um movimento alcança a luz da lanterna. Uma pessoa vindo na nossa direção. Recuo um passo. A pessoa se aproxima. Meu instinto é sair correndo. Mas para onde? Talvez o melhor seja enfrentá-la. É um homem. Está nu. A pele coberta de lama, ou talvez seja a terra, ou sangue. Sangue, sem dúvida. E o cheiro terrível que o acompanha. Como se ele tivesse rolado numa poça de sangue. O homem tem o cabelo todo grudado. O rosto imundo e sobre uma crosta tão espessa que ressalta o branco dos olhos. As mãos estão trêmulas, fechadas com força, como se antes estivessem agarrando alguma coisa com desespero. Apenas quando ele chega a poucos metros de mim é que me dou conta de que o homem sou eu. Saio do caminho, as costas contra a parede mais próxima, para abrir o máximo de espaço possível. Quando ele passa cambaleando, seus olhos se fixam nos meus. Não sei se ele me vê. Parece em estado de choque. Pouco. Como se recém saído do inferno. Pedaços de carne foram arrancadas de suas costas e seus ombros. O que aconteceu com você? Pergunto. Ele para, olha para mim, abre a boca e emite o som mais terrível que já ouvi na vida. Um grito de ferir a garganta. Enquanto o eco de sua voz se propaga, Amanda me pega pelo braço e me puxa dali. Ele não nos segue. Apenas nos observa e ir embora e segue seu caminho, pela escuridão infinita. Meia hora depois, estou sentado diante de uma porta idêntica a todas as demais, tentando afastar da mente do meu estado emocional que acabei de ver. Pego uma das cadernetas e abro. A caneta a postos. Nem preciso pensar. Escrevo. Quero ir para a casa. Será que é assim que Deus se sente? A exultação é literalmente ditar o surgimento de um mundo? Sim. Este mundo já existia. Mas eu o conectei a nós. De todos os mundos possíveis, encontrei este. E, ao menos pelo que vejo daqui da porta da caixa, é exatamente aonde eu queria chegar. Cruzo a porta, esmagando cacos de vidros num piso de concreto. A luz vespertina entra pelas janelas lá no alto, revelando uma fileira de geradores de ferro de uma outra era. Embora não tenha visto este lugar durante o dia, eu o reconheço. Na última vez em que estive aqui, uma lua cheia se erguia sobre o lago Mística e eu me encontrava caído de costas, recostado numa dessas geringonças, completamente drogado, olhando para um homem com uma máscara que me forçava a penetrar nas profundezas dessa usina abandonada sob a mira de uma arma. Olhando, embora não fizesse ideia disso naquele momento, para mim mesmo. Eu jamais teria imaginado a jornada que tinha pela frente. O inferno que me esperava. A caixa está num canto distante do galpão do gerador, atrás da escada. E aí? Pergunta Amanda. Acho que consegui. Esse foi o último lugar que eu vi antes de acordar no seu mundo. Saímos da usina abandonada. Lá fora o sol brilha. Está se pondo. É fim de tarde. O único som em volta é o grito solitário das gaivotas sobrevoando o lago. Seguimos pelos bairros do sul de Chicago. Caminhando ao longo do acostamento como dois andarilhos. A silhueta da cidade ao longe é familiar. A única que conheço e amo. O sol encerra a sua descida. Só depois de uns 20 minutos andando é que me dou conta de que até agora não vimos o único carro passar na estrada. Tudo muito deserto, não? Comento. O silêncio não era tão gritante nos terrenos baldios perto do lago. Aqui é alarmante. Aqui é alarmante. Não há carros, nem pessoas. É um silêncio tão absoluto que chegou a ouvir a corrente elétrica atravessando os cabos de energia acima de nós. A estação de metrô da 87 Street está fechada. Nem ônibus, nem trens funcionam. O único sinal de vida é um gato preto com o rabo quebrado, esqueirando-se do outro lado da estrada com um rato na boca. Será que a gente não devia voltar? Eu quero ver minha casa. Tem alguma coisa estranha aqui, Jason. Você não está sentindo? Nunca vamos aprender a operar a caixa se não explorarmos os lugares para onde ela nos leva. Onde fica sua casa? Logan Square. Não é assim tão perto que tem para ir a pé. Então a gente pega um carro emprestado. Atravessamos a 87 e saímos num quarteirão residencial de casas geminadas deterioradas. Nenhum gari passou por aqui nas últimas semanas. Há lixo por toda a parte. Enormes pilhas de repugnante e sacos rasgados. Em muitas janelas há tábuas pregadas por cima. Outras estão cobertas com placas de plástico. Há roupas penduradas na maioria delas. Algumas vermelhas. Outras pretas. O rumor de rádios e televisores emana de algumas casas. O choro de uma criança. Fora isso, o silêncio é sombrio. Achei um. Grita Amanda lá na frente. Quando já andamos por cinco quarteirões. Atravesso a rua em direção ao Oldsmobile Cutler Sierra de meados dos anos 1990. Branco. Enferrujado nas bordas. Sem calotas nas rodas. Através do vidro sujo, vejo as chaves da ignição. Abro a porta e me sento ao volante. Então a gente vai mesmo fazer isso? Pergunta Amanda. Ligo o motor enquanto ela entra. Há um quarto de tanque de gasolina. Deve bastar. O parabriso está tão sujo que leva uns dez segundos para o limpador remover a sujeira e as folhas grudadas. A interestadual está deserta. Nunca vi nada parecido. Vazia até onde a vista alcança. É fim de tarde agora. O sol se refletindo na Willis Tower. Acelero rumo ao norte. A cada quilômetro que passa, o nó no meu estômago fica mais apertado. Vamos voltar. Diz Amanda. É sério. Tem alguma coisa nitidamente muito errada nesse mundo. Se a minha família está aqui, meu lugar é com eles. Como você sabe que esta é a sua Chicago? Ela liga o rádio e percorre a estática na faixa de FM até ouvirmos os familiares BIPs do sistema de alerta de emergência. Esta mensagem é transmitida a pedido do Departamento de Polícia de Illinois. O toque de recolher obrigatório por 24 horas permanece em vigor para o condado de Cook. Todos os moradores devem permanecer em casa até segunda ordem. A Guarda Nacional continua a monitorar a segurança de todos os bairros, entregando alimentos e fornecendo transporte para as zonas de quarentena do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Nas pistas para o sul, passa um comboio de quatro rãveis camuflados. O risco de contágio continua elevado. Os sintomas iniciais incluem febre, forte dor de cabeça e dor muscular. Em caso de suspeita de infecção em alguém em sua casa, coloque um pano vermelho na janela voltada para a rua. Se alguém em sua casa tiver falecido, coloque um pano preto na janela voltado para a rua. Uma equipe do CCPD irá em seu socorro assim que possível. Fiquem atentos para mais detalhes. Amanda olha para mim. Por que você não está voltando? Não tem lugar para estacionar no meu quarteirão. Por isso deixo o carro no meio da rua, com o motor ligado. Você ficou maluco? Reclama Amanda. Aponto para a casa com uma saia vermelha e um suéter preto pendurados na janela do quarto. Essa é minha casa, Amanda. Então seja rápido e tome cuidado, por favor. Saiu do carro. Está tudo muito calmo. As ruas azuladas pelo anoitecer. No quarteirão seguinte, pessoas muito pálidas se arrastam pelo meio da rua. Chego ao meio fio. Os cabos de energia estão silenciosos e a luz que emana de dentro das casas é mais fraca que o normal. Luz de velas. Meu bairro está sem eletricidade. Subindo os degraus da frente, olho através da grande janela da sala de jantar. Lá dentro, apenas trevas e escuridão. Bato a porta. Depois de uma longa espera, uma sombra surge da cozinha, devagar, caminhando com dificuldade. A pessoa passa pela mesa de jantar em direção à porta. Sinto a boca seca. Eu não deveria estar aqui. Esta nem é minha casa. Não tenho este lustre. Nem essa reprodução de Van Gogh em cima da lareira. Ouço três trancas se retraindo. A porta se abre em uma fresta de menos de três centímetros. A lufada de ar que vem lá de dentro não cheira nem um pouco como a minha casa. Apenas doença e morte. Daniela segura uma vela com a mão trêmula. Mesmo a luz fraca, vejo protuberâncias em cada centímetro de sua pele. Seus olhos parecem inteiramente negros. Estão com hemorragia. O branco se reduziu a pequenas lascas. Jason. Sua voz soa macia e úmida. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ai meu Deus, é você? Daniela abre a porta e cambaleia na minha direção. Instável sobre os próprios pés. É de partir o coração sentir repulsa pela pessoa que você ama. Recua um passo. Notando que estou horrorizado, Daniela se detém. Como é possível? Sussurra ela. Você morreu. Do que você está falando? Semana passada, levaram você daqui dentro de um saco preto cheio de sangue. Onde está Charlie? Pergunto. Ela apenas balança a cabeça. Tosse entre as lágrimas, cuspindo sangue no braço. Ele morreu? Pergunto. Ninguém veio buscar o corpo. Ainda está no quarto. Ele está apodrecendo lá em cima, Jason. Ela perde o equilíbrio, se apoia no batente da porta. Você é real? Pergunta. Se sou real? E pergunta. Não consigo falar. Minha garganta dói de tristeza. Meus olhos começam a se encher de lágrimas. Por mais que eu sinta a pena, a verdade terrível é que estou com medo dela. Recuando horrorizado por instinto de autopreservação. Tem alguém vindo. Grita Amanda do carro. Olho para a rua e vejo, adiante, um par de faróis atravessando a escuridão. Jason, eu vou deixar você aí. Grita Amanda. Quem é essa? Pergunta Daniela. Pelo ronco que o motor produz, o veículo que se aproxima parece movido a diesel. Amanda estava certa. Eu deveria ter voltado no momento em que percebi como este lugar é perigoso. Este não é meu mundo. Mesmo assim, meu coração se sente preso ao segundo andar desta casa. Há um quarto em que há uma versão morta de meu filho. Meu impulso é subir e tirá-lo de lá. Mas seria minha morte. Desço os degraus da entrada quando um ronco para na rua, a poucos metros do carro que roubamos. Está coberto de insígnias. Cruz vermelha, guarda nacional, CCPD. Amanda se debruça para fora da janela. Porra, Jason. Enxuga os olhos. Meu filho está morto lá dentro. Daniela está morrendo. A porta do lado do passageiro do ranfe se abre e uma pessoa em traje de risco biológico preto e máscara de casa sai, apontando um fuzil para mim. A voz projetada através da máscara é feminina. Parado aí. Instintivamente levanto as mãos. Em seguida, ela volta o fuzil para o parabrisa do Cutlassiera e vai até o carro. Desligue o carro. Ordena a Amanda. Amanda obedece enquanto o motorista do rambo ensai do veículo. Aponto para Daniela, que está parada na entrada da casa cambaleante. Minha esposa está muito doente. Meu filho está morto no segundo andar. O motorista olha pela máscara para a fachada da casa. Vocês estão exibindo as cores certas. Alguém vai chegar para... Ela precisa de atendimento médico agora. Este carro é seu? É. Aonde você está planejando ir? Eu só queria levar minha esposa para encontrar ajuda. Não tem nenhum hospital ou... Espere aqui. Por favor. Espere. Repete ele com rispidez. O motorista sai do carro e vai até Daniela. Agora sentada e apoiada no quarto da corpo. Ele se ajoelha diante dela. Apesar de ouvir sua voz, não entendo o que diz. A mulher com o fuzil vigia a minha Amanda. Do outro lado da rua, vejo fogo cintilar através de uma janela enquanto um vizinho observa o que está acontecendo em frente à minha casa. O motorista retorna. Olha, os acampamentos do CCPD estão lotados já tem umas semanas. Diz ele. E nem adiantaria levá-la. Quando a hemorragia atinge os olhos, o fim está muito próximo. Não sei quanto a você, mas eu ia preferir morrer na minha própria cama do que numa maca dentro de uma tenda da FEMA, cheia de mortos e moribundos. Ele olha para trás. Nádia, pode pegar algumas doses para este senhor e uma máscara. Mike, pegue as malditas doses. A mulher vai até o veículo e abre a porta traseira. Então ela vai morrer? Eu sinto muito. Em quanto tempo? Eu ficaria surpreso se ela resistisse mais 24 horas. Daniela geme na escuridão atrás. Nádia retorna, me entrega cinco canetas injetoras e uma máscara. Use a máscara o tempo todo. Diz o motorista. Eu sei que é difícil, mas tente não tocar na sua esposa. O que são essas coisas? Pergunto. Morfina. Se você der as cinco doses de uma só vez, ela vai partir tranquilamente. Eu não esperaria. As últimas oito horas são horríveis. Ela não tem nenhuma chance? Não. E quanto à cura? Não vai ter uma cura a tempo de salvar a cidade. Eles estão simplesmente deixando as pessoas morrerem dentro de casa? Ele me observa através da máscara. O visor é escurecido. Não consigo sequer ver seus olhos. Se você tentar sair por aí de carro e topar com o bloqueio da estrada errado, vou matar você. Principalmente depois que anoitecer. Ele me dá as costas. Os dois voltam ao ronve, ligam o motor e vão embora. O sol já afundou no horizonte. A rua está escurecendo. Temos que ir agora mesmo. Diz Amanda. Só um segundo. Ela está com uma doença contagiosa. Eu sei. Jason, aquela é minha esposa. Não. É uma versão de sua esposa. E se você se contaminar, nunca mais vai ver sua esposa de verdade. Coloco a máscara e subo os degraus da entrada. Daniela ergue o olhar quando me aproximo. Seu rosto destruído me deixa arrasado. Ela vomitou sangue e bile negra em si mesma. Eles não vão me levar? Pergunta. Balanço a cabeça em negativa. Quero abraçá-la. Confortá-la. Quero fugir dela. Tudo bem. Não precisa fingir que vai dar tudo certo. Estou pronta. Eles me deram isso. Digo, colocando os injetores no chão. O que é? Um jeito de acabar logo com isso. Eu vi você morrer na nossa cama. Diz ela. Vi meu filho morrer na dele. Não quero nunca mais entrar nessa casa. De tudo que já imaginei para a minha vida, nunca me passou pela cabeça algo assim. Isso não é sua vida. Isso é só o fim. Sua vida foi linda. A vela cai de sua mão e se apaga no chão. O pavio fumegando. Se eu injetar em você essas cinco doses de uma vez, podemos acabar logo com isso. É o que você quer? Ela a sente. Lágrimas e sangue escorrem pelo seu rosto. Tiro a tampa roxa de um dos injetores, posiciono a ponta na coxa de Daniela e aperto o botão. Daniela mal estremece quando a dose de morfina é lançada em seu organismo. Prepara as outras quatro e as administro em rápida sucessão. O efeito é quase imediato. Ela tomba contra o parapeito de ferro forjado. Seus olhos negros ficam vidrados quando a droga começa a fazer efeito. Melhor? Pergunto. Ela quase sorri. Eu sei que isso é só uma alucinação. Mas você é o meu anjo. Diz com a língua pesada. Você voltou para mim. Eu estava com tanto medo de morrer sozinha naquela casa. A noite já se instalou. As primeiras estrelas aparecem no céu sinistramente negro dessa Chicago. Estou tão... tonta. Pensem todas as noites em que nos sentamos nessa varanda. Bebendo. Rindo. Jogando conversa fora com os vizinhos que passavam enquanto os postes de luz do quarteirão se acendiam. Neste momento, meu mundo parece muito seguro e perfeito. Agora eu vejo. Nunca dei o valor devido a todo aquele conforto. Era tão bom. E havia tantas maneiras de desmoronar. Queria tanto que você pudesse me tocar. Diz Daniela. Sua voz sai roca e frágil. Pouco mais que um sussurro. Seus olhos se fecham. Cada respiração sua se prolonga mais um ou dois segundos que a anterior. Até que ela para de respirar. Não quero deixá-la aqui. Mas sei que não posso tocá-la. Eu me levanto. Vou até a porta e entro. A casa está silenciosa e escura. A presença da morte impregna a minha pele. Passo pela janela de jantar iluminada por velas. Cruzo-a. Entro no escritório. O piso de madeira range sob meus passos. O único som aqui dentro. Ao pé da escada, paro e encaro a escuridão do segundo andar. Onde meu filho apodrece na cama. Sinto o impulso de subir. E é como a gravidade irresistível de um buraco negro. Mas resisto. Pego o cobertor dobrado sobre o sofá. Levo-o para fora. E cubro o corpo de Daniela. Fecho a porta da casa. Desço os degraus e me afasto desse horror. Entro no carro. Ligo o motor. Olho para Amanda. Obrigado por não me deixar aqui. Eu bem que devia. Dirijo para longe dali. Algumas partes da cidade tem energia elétrica. Outras estão às escuras. Meus olhos se enchem de lágrimas. Mal consigo enxergar o suficiente para continuar dirigindo. Jason. Este não é seu mundo. Aquela não era sua esposa. Você ainda pode voltar para casa e encontrá-los. Racionalmente, sei que ela tem razão. Mas aquilo me destruiu. Fui programado para amar e proteger aquela mulher. Estamos passando por Bucketown. Ao longe, um quarteirão inteiro projeta labaredas imensas para o céu. A estrada está escura e deserta. Amanda tira a máscara do meu rosto. O cheiro de morte que havia na casa persiste em minhas narinas. Não consigo expulsá-lo. Continuo pensando em Daniela. Morta debaixo de um cobertor na porta de casa. Estamos na região oeste do centro da cidade. Dou uma olhada pela janela. O brilho das estrelas apenas delineia o perfil das torres. Estão às escuras sem vida. Jason. Diga. Tem um carro seguindo a gente. Olho pelo retrovisor. Todo apagado, o carro parece um fantasma grudado ao nosso para-choque. Faróis altos ofuscantes e luzes giroscópicas azuis e vermelhas são acionados. Jorrando estilhaços de luz no interior do veículo. Uma voz ecoa por um megafone. Pare no acostamento. O pânico brota. Não temos nada com o que nos defender. Não conseguiríamos fugir com este carro de merda. Tira o pé do acelerador. Observando a agulha do velocímetro baixar no sentido anti-horário. Você está parando? Pergunta Amanda. Sim. Por quê? Piso no freio. E enquanto a velocidade reduz, desvio para o acostamento e para o carro. Jason. Amanda agarra meu braço. O que você está fazendo? Pelo espelho lateral, vejo um SUV preto parar atrás de nós. Desligue o veículo e jogue as chaves pela janela. Jason. Confie em mim. Este é o último aviso. Desligue o carro e jogue as chaves pela janela. Qualquer tentativa de fuga será recebida com força letal. Uns dois quilômetros atrás surgem outros faróis. Ponha o carro em ponto morto e desliga o farol. Então, baixa o vidro da janela alguns centímetros. Estica o braço para fora e finja soltar um chaveiro. A porta do SUV se abre e um homem com máscara antigás e sai com arma em punho. Volta a engrenar o carro, acenda o farol e pisa o fundo no acelerador. Ouça um tiro acima do rugido do motor. Um buraco de bala se espraia num para-brisa. Depois, mais um. Um terceiro destrói o toca-fitas. Olhando para trás, vejo o SUV. Agora centenas de metros, ainda parado no acostamento. Nosso velocímetro marca cem quilômetros e continua subindo. Estamos longe da nossa saída? Pergunta Amanda. Dois ou três quilômetros. Eles são muitos. Estou vendo. Jason, se pegarem a gente, eu sei. Estou há pouco mais de cento e quarenta agora. O motor lutando para manter a velocidade. O contagírios avançando para o vermelho. Passamos por uma placa avisando que em quinhentos metros está nossa saída à direita. A essa velocidade é uma questão de segundos. Chego à saída a cento e vinte por hora. Dou uma freada forte. Estamos sem cinto de segurança. A Inécia projeta Amanda contra o porta-luvas e me empurra contra o volante. Ao fim da subida, dobro radicalmente à esquerda, ultrapassando uma placa de parada obrigatória. Píneos cantando, borracha queimando no asfalto. A guinada arremessa Amanda contra a porta e quase me arranca do banco. Quando passo por baixo do viaduto, conto cinco grupos de luzes piscando na interestadual. O SUV mais próximo acelerando em direção à rampa de saída com dois rãveis atrás. Atravessamos as ruas abandonadas do sul de Chicago. Amanda se inclina para a frente, olhando através do parabrisa para alguma coisa no alto. O que foi? Pergunto. Ela está olhando para o céu. Estou vendo luzes lá em cima. De helicóptero? Exato. Atravessamos cruzamentos desertos, passamos por estações fechadas do metrô e saímos do gueto, acelerando ao largo de armazéns abandonados e pátios ferroviários, na mais remota periferia de Chicago. Eles estão alcançando a gente, avisa Amanda. Ouvimos um baque surdo no porta-malas do carro, seguido por mais três em rápida sucessão, como um martelo golpeando metal. Isso foi uma metralhadora, diz ela. Deita no piso. Ouço a liturgia das sirenes se aproximando. Este sedão vermelho não é páreo para o que vem por aí. Mais dois tiros perfuram a janela traseira e o parabrisa. Um deles atravessa o banco do passageiro bem no meio. Através do vidro crivado de balas, vejo o lago bem à frente. Aguenta firme, digo. Estamos quase chegando. Com uma curva brusca, pego a direita, entrando na Polaski Drive. Quando três balas perfuram uma das portas traseiras, desligo os faróis. Os primeiros segundos dirigindo sem luz são como pilotar um avião na escuridão total. Então meus olhos começam a se adaptar. Vejo o asfalto logo adiante. As silhuetas negras das construções ao redor. Lá fora está tão escuro que parece a zona rural. Tiro o pé do acelerador, mas não toco no freio. Olhando para trás, vejo dois SUVs fazendo curvas radicais para entrar na Polaski. À frente, distingo apenas dois chaminés familiares contra o céu estrelado. Estamos a menos de cinquenta por hora. E embora os SUVs estejam se aproximando rapidamente, não acredito que os faróis altos deles já tenham nos descoberto. Vejo a cerca. Nossa velocidade continua a cair. Faço uma curva, e a grade do carro atinge o portão com força abrindo-o. Entramos devagar no estacionamento. Enquanto desvio dos postes de luz tombados, olho para a estrada atrás. O som das sirenes está mais alto. Três SUVs passam pelo portão, seguidos por dois rãveis com torres de metralhadoras no teto. Desligo o motor. No silêncio que se segue, ouço as sirenes desaparecerem ao longe. Amanda se levanta do piso enquanto pego a mochila no banco traseiro. O som das portas batendo ecoa no edifício à nossa frente. Corremos em direção à estrutura em ruínas e aos requícios da placa original Agopower. Um helicóptero ruge no céu. Um poderoso holofote vasculhando o estacionamento. Agora ouço um motor acelerando. Um SUV preto entra derrapando na polasque. Faróis nos cegam. Enquanto corremos em direção ao edifício, uma voz masculina ordena por um megafone que paremos. Atravesso o buraco na fachada de tijolos e ajudo Amanda a entrar. Está escuro como um breu. Abro a mochila e pego a lanterna. A luz ilumina o escritório arruinado. E a visão deste lugar no escuro me leva de volta àquela noite com Jason 2. Quando ele me obrigou a entrar nu em outra versão desse antigo edifício. Saímos do escritório, a luz da lanterna perfurando a escuridão. Atravessamos um corredor. Cada vez mais rápido. Nossos passos batendo no chão apodrecido. O suor escorrendo pelo meu rosto, fazendo meus olhos arderem. Meu coração batendo tão forte que faz meu peito vibrar. Estou ofegante. Vozes nos chamam. Olho para trás. Vejo lasers cortando a escuridão e borrões verdes que suponho serem de óculos de visão noturna. Ouço o ruído de rádios. Vozes sussurradas e os rotores de helicóptero acima. Uma rajada de tiros explode no corredor. Amanda e eu nos jogamos no chão até acabarem. Então nos levantamos e corremos com desespero ainda maior. Viro num outro corredor quase certo de que é o caminho certo a seguir. Embora seja impossível ter certeza no escuro. Finalmente, emergimos na plataforma de metal, no alto da escadaria aberta que leva ao galpão do gerador. Descemos. Nossos perseguidores estão tão perto que já distinguam três vozes diferentes ecoando pelo último corredor. Dois homens, uma mulher. Desço o último degrau. Amanda logo atrás de mim quando passos pesados ecoam no alto da escada. Dois pontos vermelhos atravessam meu caminho. Desvio deles e continuo a correr. Direto para a escuridão mais à frente. Onde sei que a caixa tem que estar. Tiros passam raspando sobre nossa cabeça enquanto duas pessoas em trajes completos de risco biológico acabam de descer a escada e vêm correndo em nossa direção. A caixa está a uns 15 metros. A porta aberta e a superfície metálica refletindo de leve a luz de nossa lanterna. Um tiro. Sinto algo passar muito próximo da minha orelha direita como uma vispa. Uma bala atinge a porta da caixa produzindo uma fagulha. Minha orelha arde. Um homem grita. Vocês não têm para onde ir. Amanda é a primeira a entrar. Eu entro logo depois me viro e forço a porta com o ombro. Os soldados estão a poucos metros. Tão perto que ouço o ofegar deles por trás das máscaras de gás. Eles abrem fogo. O brilho ofuscante do cano das armas e o som das balas retinindo no metal da caixa são as últimas coisas que vejo e ouço deste mundo abominável. Injetamos a droga imediatamente. Começamos a caminhar pelo corredor. Após algum tempo, Amanda pede que eu pare, mas não consigo. Preciso continuar em movimento. Ando por uma hora inteira. Um ciclo completo da droga. Minha orelha sangra, sujando minhas roupas. Até que o corredor volta a ser uma única caixa. Deixo a mochila cair. Faz frio. Estou coberto de suor seco. Amanda está de pé no centro da caixa. A saia suja e rasgada. O sué tem em farrapos por conta de nossa corrida pela usina abandonada. Quando ela pousa a lanterna no chão, algo dentro de mim é liberado. Força, tensão, raiva, medo. Tudo extravasado de uma só vez em um fluxo de lágrimas e soluços incontroláveis. Amanda desliga a lanterna. Eu me agacho junto à parede fria e ela me puxa para seu colo. Passo os dedos pelo meu cabelo. Ampolas restantes. Quarenta. Quando desperto, me vejo mais uma vez na escuridão completa. Deitado de lado no piso da caixa de costas para a parede. Amanda está deitada junto de mim. Nossos corpos enlaçados. A cabeça dela apoiada no meu braço. Sinto fome e sede. Tento calcular por quanto tempo dormi. Ao menos minha orelha parou de sangrar. É impossível negar a realidade de nossa impotência. Além de um ao outro, esta caixa é a única constante que temos. Um barco muito pequeno no meio de um oceano imenso. É nosso abrigo. Nossa prisão. Nosso lar. Com cuidado, me solto dela. Tiro o casaco, dobro-o e o acomodo como um travesseiro sob a cabeça de Amanda. Ela mexe, mas não acorda. Tateio até alcançar a porta. Sei que não devo correr o risco de romper o lar. Mas preciso saber o que há lá fora e a claustrofobia está me matando. Girando a alavanca, abro a porta devagar. Primeira sensação, o cheiro de sempre vivas. Raios de sol descem oblíquos por uma densa floresta de pinheiros. Não muito longe de onde estou, há um cevo imóvel, olhando para a caixa com seus olhos escuros e úmidos. Quando saio, o cevo desaparece, silencioso por entre as árvores. A floresta é surpreendentemente tranquila. A névoa para sobre o chão coberto de agulhas de pinheiro. Eu me afasto um pouco da caixa e me sento no chão sob o sol da manhã, que sinto quente e brilhante no rosto. Uma brisa sopra através da copa das árvores. O vento traz um vestígio de madeira queimada. Uma lareira? Chaminé? Quem será que vive aqui? Que tipo de mundo é este? Ouço passos. Olhando para trás, vejo Amanda vindo por entre as árvores. Sinto uma pontada de culpa. Quase a matei naquele último mundo. Ela se envolveu nisso por mim. Por que me salvou? Por que teve a coragem de arriscar? Ela se senta ao meu lado e ergue o rosto para o sol. Dormiu bem? Pergunta. Não. Estou com um tosicolo horrível. E você? Toda doida. Ela examina minha orelha. Está muito ruim? Pergunto. Não. A bala só arrancou um pedaço do lobo. Vou limpar para você. Ela me dá um litro de água que pegamos na Chicago Futurista. Toma um longo gole que torço para nunca terminar. Você está bem? Pergunta Amanda. Não consigo parar de pensar nela. Morta na porta da nossa casa. e em Charlie lá em cima no quarto. Estamos totalmente perdidos. Eu sei que é difícil mas a pergunta que você devia estar fazendo que nós dois devíamos estar fazendo é por que fomos parar naquele mundo? Eu só escrevi quero ir para casa. Exatamente. Foi isso que você escreveu. Mas você carregou uma bagagem emocional ao cruzar aquela porta. Como assim? Não é óbvio? Óbvio que não. Seu maior medo. Aquele cenário não seria assustador para qualquer um? Pode ser mas é tão a sua cara que não sei como você não percebeu. Como assim é tão a minha cara? Não só perder sua família mas perder os dois para uma doença. Do mesmo jeito que você perdeu sua mãe aos oito anos. Como você sabe disso? O que acha? Claro. Amanda era terapeuta de Jason 2. Testemunhar a morte da mãe foi o evento que definiu o rumo da vida dele. Conta ela. Foi crucial para ele nunca ter se casado nem ter tido filhos. O que o fez mergulhar totalmente no trabalho. Faz sentido. Houve momentos logo no início do nosso relacionamento em que pensei em fugir de Daniela. Não porque eu não fosse louco por ela mas porque em algum nível tinha medo de perdê-la. e senti o mesmo medo quando soube da gravidez. Por que eu iria querer estar num mundo como aquele? Por que as pessoas se casam com versões das mães controladoras ou dos pais ausentes para ter uma chance de corrigir erros antigos? Para quando adultos consertarem o que as magoou quando eram crianças? Pode ser que não faça sentido no nível superficial mas o inconsciente funciona de seu próprio jeito. Estou começando a achar que aquele mundo nos ensinou muito sobre como a caixa opera. Passo para ela a garrafa de água. Quarenta. Digo. Quarenta o quê? Ampolas. Restam quarenta. Metade é sua. Então temos vinte chances de acertar. O que quer fazer agora? Não sei. A essa altura a única coisa que sei é que não vou voltar para o meu mundo. Quer ficar comigo? Ou isso é uma despedida? Não sei quanto a você. Mas eu acho que a gente ainda precisa um do outro. Acho que talvez eu consiga ajudar você a voltar para casa. Eu me apoio num tronco de um pinheiro. A caderneta descansando sobre os joelhos os pensamentos a mil. Que coisa estranha imaginar um mundo contando apenas com palavras intenções e desejo. É um paradoxo preocupante. Tenho o controle total mas desde que eu tenha o controle sobre mim mesmo minhas emoções minha tempestade interior os mecanismos secretos que operam dentro de mim se existem mundos infinitos como faço para encontrar aquele que é singularmente especificamente o meu. Fico olhando para a página e começo a anotar cada detalhe da minha Chicago que me vem à mente. Pinto minha vida em palavras. O som das crianças do meu bairro caminhando juntos para a escola suas vozes altas e borbulhantes como um rio correndo sobre pedras um grafite num tijolo branco de um edifício a três quarteirões da minha casa um desenho tão incrível que nunca cobriram com tinta medito sobre os meandros da minha casa o quarto degrau da escada que sempre range o banheiro do térreo com a torneira sempre pingando o cheiro do café inundando a cozinha pela manhã todos os pequenos detalhes aparentemente insignificantes nos quais se sustenta meu mundo e ganache